O que é que nunca virou um gajo de pijama? Hoje vamos fazer uma coisa completamente estúpida. Toda a gente já fez aulas porquê, certo? Exato. Toda a gente já teve. Eu incluído. Portanto, o tópico de hoje vai ser uma coisa engraçável. Vocês sabem a diferença entre género e sexo, certo? Sim. Há muita gente que não sabe a diferença de género. Porque há muita gente que diz que são ambas e talmente a mesma merda. O que não é verdade. Enquanto o sexo é usado para definir, por exemplo, a biologia de uma pessoa. Temos o sexo masculino e o feminino. O género já é para intensificar o tipo de merdas. Merdas são essas? Boa questão. E é para isso que nós dois estamos aqui. Para descobrir o significado do género. Que há muita gente que abusa do chamado, neste caso, o que os chamaram. Criar definições para coisas que já existem. Porque vem com aquela merda. Ah, eu sou pansexual e isto tipo de merdas. O meu género é isto e não se dês contas. Parem com esse tipo de merdas. É que o que vocês não estão a descobrir é uma sexualidade. Uma merda de um género. Vamos pôr os pontos na puta dos i's porque vocês estão na merda a fazer coisas que não devem. Parem a criar palavras estúpidas e significados estúpidos para palavras com significados existentes. De ensinar-lhes para isso. E eu que vos falta na vossa vida. Puta de um licinário. E é quem não tem que ensinar nenhum. Tem coisas que se calhar nem interessam a muitos. Bem, nem interessam. Eu já aqui no meu PC já tenho aqui os significados para este tipo de merdas. Portanto, é o que nós vamos ver. Está bom? Vamos ver as diferenças entre uma coisa e a outra. E eu vos falar um bocadinho sobre o género em geral. Porque se vêem com aquelas merdas que o género é uma construção essencial. A missão não potência ir a tirar-lhes condicionar à puta do fim. Porque me chateia as pessoas agarrarem palavras com símbolos agregados distintos e começarem a dizer isto agora significa isto. Não. Não venham com merdas. Não venham com as palavras hoje em dia agora mudam de significado e tais porque é a evolução das palavras e assim. Parem com esse tipo de merdas. Se quiserem evitar uma palavra tudo bem. Se quiserem pegar uma frase que não tenha muito significado e quiserem dar-lhes um significado mais diferente devido à situação. É pá, está bem. Porque tem nada contra. Mas parem de inventar merdas. Está bom? Portanto, vamos agora passar para o Luís e... Estava a ver as músicas dos Transformers. Não venham com merdas. E ver o que é que esta merda realmente significa. Está bom? Hum? Bora lá. Segue-se. Substantivo masculino. 1. Conformação física orgánica celular particular lhe permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. 2. Nos animais, conjunto das características corporais que definirem numa espécie os machos e as fêmeas que lhes permite reproduzir-se. 3. Nos gestais, conjunto de características que distinguem os órgãos reputores femininos e masculinos. 4. Conjunto das pessoas que pertencem ao mesmo género, ao mesmo sexo. 5. Prestenção. Sexualidade, lubricidade e sexualidade. 6. Conjunto de órgãos sexuais. Genitalia. Género. Substantivo masculino. 1. Conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se achem ligados pela similitude de um ou mais particulares. 2. Prestenção. Tipo, classe, espécie. Exemplo. Na festa havia todo tipo de gente. 3. Lógica. Qualquer classe de indivíduos com propriedades em comum, passível de subdivisão em classes mais restritas a espécies. 4. Biologia. Caracteria taxonómica que agrupa espécies relacionadas filogeneticamente distinguíveis em vez das outras por diferenças marcantes e que é a principal de subdivisão das famílias. 5. Artes plásticas. Cada uma das características que são classificadas as artes artísticas, segundo o exemplo e a técnica... ... Exemplo. Qualquer coisa surrealista. 6. Literatura. Cada uma das divisões que englobam obras literárias características semelhantes. São produtivamente três. Lírica, épica e dramático. 7. Linguística. Diferença entre o número máximo de pontos duplos que uma curva unicruçal pode ter e o número do que ela realmente possui. Deficiência. 8. Linguística. Também. Metade do número de cortes que devem ser feitos em uma superfície para que ela se torne simplesmente conexão. 9. Gramática Linguística. Caracteria das línguas que distingue classes de palavras a partir de contrastes como masculino, feminino, neutro, animado, inanimado, contável, não contado, etc. 10. Mercadorias, produtos, espécies agrícolas e comestíveis, viveres. Vem do latim, genus eris. O que significa? Não é aquilo que a malta pensa. Sexo é uma coisa, género é outra. O género é mais para descrever certas e determinadas merdas. Como por exemplo, esta cadeira. Esta cadeira tem o nome feminino. Isto quer dizer que o género da cadeira é feminino porque o nome é feminino. Sim, nós já achamos lá. Enquanto que o sexo é para distinguir as diferenças entre uma mulher e um homem. Eu posso assegurar-se que este é um gajo. Portanto, como podem ver, o género não é uma construção social, como a malta diz. Não é para distinguir sexualidades estúpidas. Não é para distinguir heteros de homos de transexuais. Porque transexuais é outra coisa. Transexuais é pessoas que se vestem como sexo oposto por vários motivos. Mas não sei qual deles é que são. E também pouco me interessam. Os sexos é uma trap. Pronto. Se quiserem sair assim mais direto ao centro. Portanto. Está aqui. Género é uma coisa. Sexo é uma coisa. O género não é para distinguir todas as sexualidades inventadas que a malta hoje nem ia criar. Que Apache Helicopter. Não, como é que era? Apache Fighter Helicopter. Uma coisa assim. Pansexuais. Lusos transexuais. Pseudo transexuais. Fludo transexuais. E merdas esquisitas que ninguém quer saber. Parem de inventar cenas parvas. Querem ser especiais? Força. Alistem-se na merda do exército. E façam favor a todos nós. Pode ser? Bom. Que agora tenho mais o que fazer, está bem? Tenho que vir da minha varanda quem é que eu devo estar em peda outra vez. Fica. 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 Fica.